Aplausos Se eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai, sou pequeno demais, me dá a sua paz, eu largo tudo pra te seguir, Senhor. Oh, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sana todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Aplausos Como Zaqueu, eu quero subir, o mais alto que eu puder. Se eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, eu largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sana todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sana todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sana todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. O Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. E aí Uma Uma O que é isso?